O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, divulgou nesta segunda-feira uma alerta sobre o grande risco de incêndios florestais por causa da baixa umidade do ar. O alerta vale para 461 cidades no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Segundo o IMET, a umidade relativa do ar deve chegar abaixo de 12%, o que aumenta o risco de incêndios e causa danos à saúde. Nessas localidades, a população deve beber bastante água e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia. O IMET também alerta para a ocorrência de baixa umidade em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Nesses estados, o índice deve ficar entre 20% e 30%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.